O Júlio e eu, Victor Duarte, iremos apresentar o projeto da modelagem numérica da degradação térmica da biomassa por pirólise, onde o objetivo de estudo é a modelagem de um reator pirolítico que utilize casca de café como biomassa. A pirólise é uma reação química onde ocorre a degradação térmica da matéria orgânica quando submetida a altas temperaturas e na ausência de oxigênio. Nesse processo, os materiais à base de carbono são decompostos em combustíveis líquidos, gasosos e carvão. Para obtenção dos resultados, será utilizado o RMG, software livre do MIT, para que possamos gerar mecanismos da reação devido à pirólise da casca de café. Esse mesmo mecanismo será utilizado para criar um modelo de reator pirolítico no software Canter. Os resultados da pesquisa serão importantes para viabilizar o uso da casca de café para obter um produto como o bioóleo, que pode ser utilizado como fonte de combustível alternativa. E, posteriormente, pretendemos também utilizar o bagaço da cana-de-açu.